Se você é um novo fã de ginástica, talvez você não entenda realmente tudo que você assiste, certo? Nessa nova série, minha intenção é ajudar os novos fãs a entenderem o que estão assistindo. Então aqui eu vou mostrar alguns elementos básicos que todo fã precisa conhecer. Conexões nas barras assimétricas, que nós esperamos ver novamente. Embarco, um pirueta e meia, mais Yager aberto. Xuzovitina, mais Ristakiva. Kachev, mais Kim. Giro gigante frontal com pirueta, mais Yageriscado, mais Pak. Malone, mais Kachev, mais Barduage. Hele, mais Ling, mais Li-A, mais Yager afastado. Embarco, um pirueta, mais Comova 2, mais Rikna, mais Pak, mais Show com meia volta. Giro de sola com pirueta, mais Malone, mais oitava com pirueta, mais Kachev, mais Pak, mais Van Leeuwen. Você pode gostar de assistir também. Obrigado por assistir, se inscreva no meu canal e dê um like abaixo.